A gente muda de assunto para falar um pouco sobre o tempo, porque os próximos dias devem ser de tempo instável na cidade de São Paulo devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do estado. A repórter Adriana Cimino tem mais informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vai mostrar exatamente aqui no mapa essa frente fria. Ela está representada por essa mancha grande em azul e verde. Ela anuncia uma massa de ar frio com intensidade de moderada a forte, que vai trazer um frio atípico aqui para São Paulo, principalmente para o leste e para o sul do estado, o que inclui aqui a capital. Além de frio, vem chuva também. Eu vou conversar agora com o Tomás Garcia, que é meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo. Tomás, o que a gente pode esperar dessas chuvas em termos de volume e duração? Boa tarde para você. Uma boa tarde a todos. Sim, nós temos uma frente fria que vai trazer chuvas prolongadas e com grandes volumes. Então, o CGE da Prefeitura de São Paulo alerta que nós teremos chuvas que vão trazer enxurradas repentinas. E a Prefeitura de São Paulo alerta para que as pessoas evitem se arriscar essas enxurradas. E mesmo nas áreas de risco, ficar longe de rachaduras, eventuais rachaduras e portas que não se fecham. Sempre procurar a defesa civil do estado com o 99, ligar o 99 e pedir a sair rapidamente das moradias e procurar ajuda nesses casos. Tá certo, Tomás. Muito obrigada por esse importante alerta sobre a temperatura que também vai cair. Agora, a média aqui da capital paulista é de 22 graus, que é 6 graus a menos do que a média registrada normalmente para o mês de janeiro. E de hoje a sábado vai ficar ainda mais frio. A média não deve passar dos 18, 19 graus, Joyce. Então, é tirar o cobertor aí do armário, viu? É isso mesmo, vai mudar bastante.